Fala aí galera, meu nome é Patriota, ladies e gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite, e hoje nós vamos fazer um roleplay jogando com umas armas não tão convencionais assim, pelo menos eu não costumo jogar com elas, vai ser divertido, vai ser bem divertido. Mas antes da gente começar, eu queria só falar um negócio rapidinho com vocês, vocês provavelmente vão lembrar que eu falei mais ou menos umas duas semanas atrás, se vocês queriam que eu deixasse o som das doações que eu recebo em live aqui nos vídeos. No caso, eu faço live no Facebook, quando eu tô ao vivo, o som das mensagens que as pessoas me mandam, tipo me perguntando coisa, falando alguma coisa, às vezes falam do dia, às vezes falam de uma jogada, eles sempre mandam, fazem muitas brincadeiras, o próprio tá gravando, vem de lá também. Só que eu tiro esse som aqui nos vídeos que vocês falaram pra eu colocar, então era pra tá funcionando nesse vídeo já, só que eu errei um negocinho e não vai dar pra ouvir essas doações, mas eu vou deixar funcionando isso nos próximos vídeos que eu trouxer de live, tá? Eu trago sempre vídeo de live, quando é um negócio bem legal, que eu acho que vocês iriam gostar aqui no YouTube, vocês me pedem muito na live, falam que aquilo tem que se tornar um vídeo, que eu acabo trazendo pra cá. E no caso, esse daqui de hoje é um negócio muito legal, um roleplay muito louco que a gente fez, eu acho que vocês vão curtir. Então vão ter horas que eu vou estar falando meio que sozinho, vocês não vão entender, é por causa das doações. Mas podem deixar que nas próximas vai acontecer tudo tranquilinho, vocês vão curtir pra caramba, mas o roleplay é insano. Ah, moleque, o roleplay é insano nas doações. Mas vambora, vamos ver o que a gente consegue fazer nessa partida. Tá bom, foi mal, foi mal, foi mal. Uou, tá tocando! Tá! Peraí, peraí! O Facebook vai me banir! Pronto. Olha o copyright, calma, tem que deixar passar um tempinho e o Facebook esquece. Ele esquece, tem memória curta. Aí no que ele esquece, a gente já manda de novo. Cadê? Ah, eu cliquei na arena grande, mano, sem querer. Ah, saiu do time, mano. Droga. E eu achando que era algum bug do Facebook, era na pecinha do teclado, mano. Caraca. Que bom que tu resolveu. O que é isso aqui? Ah, o cara tem muito material já. Ah, e o Poch Malone tá cantando. Eita! Agora sim, agora sim. Agora eu tô satisfeito. Nunca usei ele. Na verdade, eu usei sim. Eu usei durante pouquíssimo tempo. Só que eu tava sem aquele mixer que vem com ele. Então o som tava muito baixo. Mas o áudio é bom. Eu quero testar o A50, mano. Acho que eles são iguais, né? A40 e A50, a única diferença é que um é com o fio e o outro não. Parece ser muito bom. Mas eu não posso dar tipo... Não dá. Porque eu nunca usei ele pra valer. Mas me parece ser um bom fone. Tô sem material nenhum, tem 60 materiais. Olha o Mark chegando. O Mark tá de boa. Eee. Role-playing. Eee. Tem alguém aqui, mano Ele aqui, ó E aí, Marshmallow Fala aí, meu querido Achei, finalmente Eu e o Marshmallow somos brothers, né? Ah, não dá pra subir mais alto Ah Será que esse cara foi? Ah, é verdade Falando, pô Eu odeio quando acontece isso, cara Eu nunca sei qual que eu posso bater E qual que eu não posso bater Eu li sua mensagem aqui, ô, João Vitor Que bom, mano Fico feliz Estou preocupado aqui com esse cara Que tá escondido Saudade dessa live, mano Salve, galera Que pô Mas vou te falar, hein Abandonou todo mundo Comi, reis Caraca, viu? Cadê? Galera, o cara é muito bom Um One Two Wow É muito zoado quando acontece isso, mano Tá louco Mas não era ele que tava atirando a gente Era um cara sem skin Bora AK verde? Aonde? Mentira, não tinha Esse cara tinha uma AK verde? Não tinha não 4 roleplay Ah, mano, chega, né? Já jogou sério já Várias partidas, whatever White Averson, é isso mesmo Era a música que eu tava cantando Eu não posso pôr, galera, se eu pudesse pôr, eu botava Mas essa daí, mano Eu tenho que falar com o Post Malone Que eu e o Post Malone também a gente é assim Ai, o Post Malone, seu maldito, me fez cair do negócio Isso, Jesus Que isso, o cara é muito bom Quero matar o cara no negócio Eu não tô conseguindo, mano Agora foi Ei, eu construí Vou girar, vou não sei o que, vou fazer E toma Então, eu tava falando O Post Malone, ele atrapalhou Eu e o Post Malone A gente é assim Teve uma festa que a gente foi Eu, o Post Malone O... O Marshmallow E o Ninja Então eu vou falar com ele Depois que ele libera De eu tocar a música dele aqui no Facebook E o rapaz Peraí, plano B Roubaram o meu superfã Mentira Será que a gente consegue fazer essa proeza? Boa Ah, tá me zoando, mano Caraca, moleque The Matrix The Patriots Cara, eu vou fazer a parada mais Miada que existe Eu não sei como eu não tomei o HS ainda Só Por Desir Caraca, cadê o cara? Galera, aquele cara tá desviando muito Caraca, não pega Aê Agora sim Agora eu tô satisfeito Ele me acertou um tiro Ele toma dois No pixel, moleque Ah, tá ligado, né? Olha o tiro de baixo Chegando Eu tava sentindo também Caraca, o cara roubou meu kill, mano Chegando Chegando O que é isso? Já vi onde ele tá Sabe que você atrapalhou o rolê, né, mano? O que é isso? Ah, fala sério, mano Galera, o cara é muito bom, eu não esperava por isso Quase que rolou o plano C Agora eu posso fazer isso? Posso Tá, a gente tem que vazar O ideal seria ir naquele cara lá Não sei se ele morreu Uh, peraí, mano O que é isso aqui? Nossa, tem outro quitão lá atrás O que matou esse cara aqui? Foi eu ou foi o cara? Foi o cara, né? Ele roubou o kill, na verdade Ele roubou o kill, na verdade Eu sempre posso fazer isso aqui? Então, eu esperei que possui essa vida Não sei se Deus Ele roubou o歩ite Ele roubou o que vai mudar Ele roubou o que vai mudar Ele roubou o que vai mudar Esse cara é muito bom Ele roubou o que vai mudar Ele roubou o que vai mudar E aí 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 Tá quebrando meus negócios, mano. Impressionante O que é isso? 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 O que é isso?